Você sabe o que é FOMO? FOMO é uma sigla que vem do inglês e significa Fear of Missing Out, que significa medo de ficar de fora, medo de não saber o que está acontecendo, medo de ser o último a poder compartilhar as informações. O que a gente tem visto cada vez mais é um crescimento avassalador da sensação de ansiedade e muitas vezes ele está ligado ao excesso do uso da tela, a necessidade de sentirmos que estamos conectados o tempo inteiro. O grande problema é que só nos damos conta de que estamos dependentes quando, eu não vou dizer que é tarde demais porque eu acho que é uma expressão muito forte, mas quando o problema já está estabelecido. Então a gente precisa começar a entender melhor a nossa relação com a tecnologia para que a gente possa estabelecer limites, tanto para nós, mas principalmente para os nossos filhos, que são filhos de uma geração que não sabe viver sem o uso da tecnologia, mas que nem por isso se dá conta de que se há muitos benefícios, se há muitas vantagens em você fazer uso da tela, também há muitas desvantagens e a maior é essa sensação de agonia todas as vezes em que a gente precisa se desligar do telefone. Essa dificuldade cada vez maior que a gente sente de conciliar o sono e essa falsa impressão de que estamos todos o tempo todo conectados uns com os outros. Então assim, eu acredito que é extremamente importante que a gente fique mais atento a esse processo e que esse alerta a gente vai estar fazendo ainda durante um tempo, porque eu acredito que as pessoas começaram a se dar conta de algumas consequências, mas elas ainda não estão convencidas de que essas consequências estão totalmente relacionadas ao excesso do uso de telas. Não é que a gente não possa mais usar, mas a gente precisa se perguntar até que ponto temos uns sentidos mais acelerados, mais apressados, impacientes. Então assim, é uma proporção entre excesso de tecnologia e aumento da sensação de ansiedade. Essa é a nossa dica de hoje.